MESTRE DO COD 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 Mas conseguimos matar 50 ao vivo, like a boss, levei o time nas costas. Ó, meu time ficou tão negativo, menos esse cara aqui, ó, esse cara que entrou no meio. Então era isso, galera, não tem muito o que eu falar aqui, beleza? Vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e... Fui! Ai, matei, boa, boa garoto, boa garoto. Recuperação, velho, recuperação aqui, ó, o cara lá, galera, foge, foge, foge.